Fala galera e no Grêmio a sexta-feira foi de viagem de uma comitiva para o Uruguai para encaminhar definitivamente a contratação de Luizito Soares. Eu busquei algumas informações sobre esta viagem e o que foi feito por dirigentes no Uruguai e todos os detalhes você vai saber a partir de agora aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like e o joinha bacana para o conteúdo subir, subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Lembrando que este vídeo é um patrocínio de X6bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul. Aposta mínima de R$ 5,00, premiação máxima que pode chegar até R$ 20.000, não precisa de cadastro, não tem ódio desbloqueadas, X6bet sempre com grandes barbadas, o futebol europeu em destaque neste finalzinho de 2022. 2023 está muito próximo, está chegando, tá certo? Bom pessoal, o fato é que por volta de uma e meia da tarde desta sexta-feira, uma comitiva do Grêmio embarcou para o Uruguai. Viste futebol Paulo Calefi, o diretor de futebol Antônio Brum e também médicos do Grêmio, eles embarcaram aí no avião cedido pelo Celso Rigo, um dos investidores. Ele, por exemplo, está aí ajudando na contratação do Felipe Carbagio, do Franco Cristaldo e é aí também um dos investidores, uma das cinco empresas que vai ajudar aí em toda esta mega operação do Soares. E o objetivo desta viagem, qual foi? É de uma conversa aí decisiva com o atacante para encaminhar aí o acordo e também aparar as arestas que estavam aí pendentes nesta negociação aí com algumas idas em vindas. E o fato é que o otimismo segue e o Grêmio quer aí anunciá-lo o quanto antes. Muito também esta viagem que o Grêmio faz lá para o Uruguai, porque dentro do Grêmio já se tinha uma informação de que o negócio estava andando mais lento do que o normal. Muito também pelo fato de o Grêmio ter enviado um contrato. Este contrato foi direto para os advogados de Soares em Madrid e este contrato ele voltou para o Brasil com muitas ponderações dos advogados do Soares, algumas dúvidas em algumas outras questões e também com alguns pontos que já haviam sido discutidos, mas que não ficou muito claro da parte do jogador. E isso fez o Grêmio acelerar o processo. Tanto é que teve esta viagem. E neste momento, enquanto estou gravando com vocês, eu recebo a seguinte informação de que o negócio voltou a andar. Ele voltou a caminhar bem. Só que agora, claro, falta a assinatura do vínculo e também os exames médicos. Ainda não está fechado, mas ele voltou a andar consideravelmente esta negociação. Luizito Soares, e eu repito aqui pelo menos a informação que eu tenho na questão salarial do jogador, ele vai aí ganhar um salário fixo de 1 milhão e 300 mil por mês, 300 mil reais, 1 milhão e 300 mil reais, com gatilhos que podem chegar a 1 milhão e 800 mil reais por mês. Com cinco empresas ajudando a bancar aí toda esta operação financeira, o Grêmio arcando com um terço deste valor. O fato é que neste conteúdo a gente resumiu aí mais ou menos o que foi esta viagem, desta comitiva do Grêmio para o Uruguai, para sanar aí e para parar as últimas arestas, que ficaram ainda um pouco confusas entre as partes. Mas pelo menos a informação que eu recebo direto do Uruguai, de uma fonte que está envolvida nesta negociação, é de que a negociação voltou a avançar. E o Grêmio até espera o quanto antes anunciar de forma oficial Luiz Soares pelas próximas duas temporadas aqui no Grêmio. Está certo? Estarei de plantão. Qualquer novidade a gente volta aqui. Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Este conteúdo é um patrocínio de X6bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul.